Olá pessoal tudo bem sejam bem vindos a mais um vídeo hoje nós vamos apresentar para vocês as máquinas de costura doméstica da Brother para você que está em dúvida de qual máquina adquirir nós vamos mostrar as principais características delas para te ajudar na sua escolha e também nós vamos ter vídeos aqui mostrando individual cada máquina aonde você pode também ver o vídeo da máquina que mais te interessa tá a primeira máquina de costura seria uma máquina de 27 pontos decorativos ela é uma máquina de costura mecânica a iluminação dela é em LED os comandos de botão são tudo botões físicos né onde você trabalha rotacionando eles para escolher o ponto o comprimento do ponto o comprimento do zigue-zague a tensão da linha e o retrocesso são todos os comandos feitos ali essa máquina ela possui a carcaça plástica e a sua interna é toda em metal ela é uma máquina de costura bem robusta aonde você consegue costurar várias camadas de tecidos o código dessa máquina o código dessa máquina é BM 2800 depois desta máquina nós entramos na primeira máquina de costura eletrônica da Brother o código dela é CE5500 ela é uma máquina que possui 50 pontos decorativos ela trabalha com a opção de acelerador como a máquina mais simples aqui também você tem um acelerador onde você trabalha com ela as principais diferenças que você vê de uma para a outra é que essa máquina é eletrônica aonde o seletor de ponto os comandos da máquina são por botões aonde você tem os comandos pela placa então você coloca a numeração no painel aonde você vai estar executando este ponto esta máquina primeira tinha 27 pontos decorativos esta segunda máquina ela vai ter 50 pontos decorativos tem na voltagem 220 110 na mesma máquina ela é bivolt e a primeira você vai ter que comprar 110 ou 220 então entre essas duas máquinas essas são as principais diferenças que você vai encontrar depois nós temos a máquina da Brother CS6000 essa máquina já é uma máquina mais completa aonde já vem de fábrica uma mesa extensora para aumentar aqui a sua área ela possui uma capa rígida ela possui 60 pontos decorativos ela tem iluminação em LED enfiador de linha automático na agulha controlador de velocidade botão de velocidade botão de start stop que que é o botão de start stop você consegue trabalhar com ela sem ter o pedal aquele acelerador você dá um toque no botão aonde a máquina já começa a trabalhar e você controla a sua velocidade no primeiro botão ela começa e para no segundo botão você tem o retrocesso no terceiro botão você tem a posição da agulha para agulha parar em baixo ou em cima e aqui os comandos de seleção de pontos então essa aqui é a CS6000 com 60 pontos enquanto a CS5500 tinha 50 pontos as principais diferenças a mais que esse modelo tem que a anterior seria a capa rígida o controle de velocidade no painel o botão do start stop o botão de posicionamento de agulha a mesa extensora e alguns acessórios que vem a mais na caixa para fazer quilte para fazer o walking foot para várias tarefas a mais e também os pontos né que ela possui 60 pontos decorativos a depois deste modelo nós vamos para qb 9110l esse modelo possui a mesa extensora possui botão de start stop para você trabalhar sem a utilização do pedal possui botão de controle de velocidade possui o botão do retrocesso posicionador de agulha ela tem 100 pontos decorativos e ela também tem letras e números ela tem também um painel um pouco maior que ele tem luminosidade nele que você consegue visualizar melhor o ponto ela também é bivolt trabalha tanto no 110 como 220 ela possui uma capinha flexível para você colocar em cima dela para proteção ela tem a opção de escrever ela faz letras e números tá então aqui ela tem um seletor de memória quando você tá com a iluminação nesta tarefa aqui ó neste comando você tá com os primeiros 100 pontos de costura quando você troca para o da letra você está na opção de escrever então essa que é a máquina de costura que tem 100 pontos decorativos mais 55 letras e números onde você pode estar fazendo os pontos de costura e você também pode estar escrevendo nomes com ela então essas são as quatro máquinas mais vendidas que a gente tem na loja então começando pela bm 2800 depois a c5500 depois a cs6000 e depois a qb 9110 elas estão aqui numa ordem crescente para vocês terem uma noção de que vai evoluindo de uma para a outra nós temos também aqui alguns vídeos exclusivos de cada modelo podemos até deixar na descrição desse vídeo para vocês poder acompanhar muito obrigado e até o próximo vídeo